X e Tecnados, de melhor gravação, música nova pra galera aqui Hoje é sexta-feira, chegou o fim de semana, a parra do vaqueiro, a mulher é da pavacão É muita condição, é só desmantelo, a galera tomando um risco em cojeio E a mulher é da louca em cima do paredão, sendo subindo com a nova sensação E é na parra do vaqueiro que a galera tá dançando, oh, 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 X e Tecnados tocando Hoje é sexta-feira, é só desmantelo, oh, 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 é na pegada do vaqueiro E é na parra do vaqueiro que a galera tá dançando, oh, oh, X e Tecnados tocando Hoje é sexta-feira, é só desmantelo, oh, oh, é na pegada do vaqueiro X nos teclados, a pegada do sucesso E é na parra do vaqueiro que a galera tá dançando X nos teclados, tocando Hoje é sexta-feira, é só desmantê-lo É na pegada do vaqueiro E é na parra do vaqueiro que a galera tá dançando X nos teclados, tocando Hoje é sexta-feira, é só desmantê-lo É na pegada do vaqueiro X nos teclados, tocando X nos teclados, a pegada do sucesso Sou rei, rei, rei da bagaceira Saio de casa sexta, só volto segunda-feira Sou rei, rei, rei da bagaceira Saio de casa sexta, só volto segunda-feira A minha mãe fica me ligando Querendo saber aonde eu estou Oh, mamãe, não vá se preocupar Oh, mamãe, não vá se preocupar Eu tô com a galera, tomando outro em bar Curtindo o som, deixando os teclados Com a mulherada toda ao meu lado Oh, mamãe, deixe de besteira A senhora sabe, só volto segunda-feira Sou rei, rei, rei da bagaceira Saio de casa sexta, só volto segunda-feira Sou rei, rei, rei da bagaceira Saio de casa sexta, só volto segunda-feira DJ Ricardo e o som da galera O original e volto, volto Sou rei, rei, rei da bagaceira Saio de casa sexta, só volto segunda-feira Sou rei, rei, rei da bagaceira Saio de casa sexta, só volto segunda-feira A minha mãe fica me ligando Querendo saber aonde eu estou Oh, mamãe, não vá se preocupar Eu tô com a galera, tomando outro em bar Curtindo o som, deixando os teclados Com a mulherada toda ao meu lado Oh, mamãe, deixe de besteira A senhora sabe, só volto segunda-feira Sou rei, rei, rei da bagaceira Saio de casa sexta, só volto segunda-feira Sou rei, rei, rei da bagaceira Saio de casa sexta, só volto segunda-feira Anebração, meu amigo José, promoções Amigo Paulinho, promoções Diguei lá, gravações X dos teclados Mais uma nova bagada da cortina Pode chorar, pode sofrer O mundo gira, girou pra você Eu nunca mais vou te procurar Pra não sofrer do mesmo jeito X dos teclados, a pegada do sucesso DG, Ricardo e o som da galera O original e o bom Olha você, vem chorando me pedindo pra voltar Dizendo que o nosso amor não pode acabar Que eu tô fazendo é um erro Vou lhe dizer que quem errou não foi eu, foi você Quando pediu pra te esquecer E quando resolveu me abandonar Eu te falei que eu não ia voltar atrás E o que passou já não volta mais E não tem mais jeito Pode chorar, pode sofrer Que o mundo gira, girou pra você Eu nunca mais vou te procurar Pra não sofrer do mesmo jeito Pode chorar, pode sofrer Que o mundo gira, girou pra você Eu nunca mais vou te procurar Pra não sofrer do mesmo jeito Olha você, vem chorando me pedindo pra voltar Dizendo que o nosso amor não pode acabar Dizendo que o nosso amor não pode acabar Que eu tô fazendo é um erro Vou lhe dizer que quem errou não foi eu, foi você Quando pediu pra te esquecer E quando resolveu me abandonar Eu te falei que o nosso amor não pode acabar Eu te falei que eu não ia voltar atrás E o que passou já não volta mais E não tem mais jeito Pode chorar, pode sofrer Que o mundo gira, girou pra você Eu nunca mais vou te procurar Pra não sofrer do mesmo jeito Pode chorar, pode sofrer Que o mundo gira, girou pra você Eu nunca mais vou te procurar Pra não sofrer do mesmo jeito DJ na gravação X os teclados Vaqueiro, puteiro, vaqueiro, puteiro Mandar no cabaré e gastar muito dinheiro Vaqueiro, puteiro, sou vaqueiro, puteiro Mandar no cabaré o chefe dos abarigueiros X os teclados, a pegada do sucesso A moda agora é instalar o chicote No tempo de meu pai cavalo tirava o pinote Eu aprendi com ele E hoje eu sou vaqueiro E nas raquejadas sempre chegou primeiro Depois da meia-noite É só curtição Eu levo as rapariga pra dentro do caminhão É farra dia e noite É farra dia inteiro A balada da macada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro, puteiro, é vaqueiro, puteiro Mandar no cabaré e gastar muito dinheiro Vaqueiro, puteiro, é vaqueiro, puteiro Mandar no cabaré o chefe dos abarigueiros Vaqueiro, puteiro, sou vaqueiro, puteiro Mandar no cabaré e gastar muito dinheiro A moda agora é instalar o chicote No tempo de meu pai cavalo tirava o pinote Eu aprendi com ele E hoje eu sou vaqueiro E nas raquejadas sempre chegou primeiro Depois da meia-noite É só curtição Eu levo as rapariga pra dentro do caminhão É farra dia e noite É farra dia inteiro A balada tá marcada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro, puteiro, vaqueiro, puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro, puteiro, é vaqueiro, puteiro Mandar no cabaré o chefe dos abarigueiros Vaqueiro, puteiro, vaqueiro, puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro, puteiro, é vaqueiro, puteiro Mandar no cabaré o chefe dos abarigueiros DJ Ricardo e o som da galera O original e ponto ponto Pega meu violão O copo, a cerveja, o isque e o cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro do carro Então por que me ligou? Tô saudade, chorando, carente, implorando Pedindo pra voltar Eu não fiquei com ninguém Confiei demais Quebrei a cara Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez O meu coração deu pentei A culpa é sua Se estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar Que me amava Fala Que droga de amor é esse que sentia Antes eu era o amor de sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Sou passado pra você DJ Ricardo e o som da galera O original e ponto 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 X dos teclados A pegada do sucesso Pega meu violão O copo, a cerveja, o isque e o cigarro E eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro do carro Então por que me ligou? Tô saudade, chorando, carente, implorando Pedindo pra voltar Eu não fiquei com ninguém Confiei demais Quebrei a cara Mais uma vez Tomei por risco você Mais uma vez O meu coração deu perder E a culpa é sua Se estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Fui tão inocente Por acreditar Que me amava Fala Que droga de amor é esse que sentia Antes eu era o amor de sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Sou passado pra você Pararará 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 X nos teclados, a pegada do sucesso. Alguém me disse que você falou, que se deu mal e que nunca pensou. Que eu ia fazer tanta falta assim, tava bebendo e só falava em mim. Tentei demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso, coração teimoso, só dá nisso aí. Tentei demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso, coração teimoso, só dá nisso aí. Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora. Pra mim passou o tempo ruim, e o céu começou agora. Quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora. Pra mim passou o tempo ruim, e o céu começou agora. Alguém me disse que você falou, que se deu mal e que nunca pensou. Que eu ia fazer tanta falta assim, tava bebendo e só falava em mim. Tentei demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso, coração teimoso, só dá nisso aí. Tentei demais e você não deixou, me expulsou e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso, coração teimoso, só dá nisso aí. Quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora. Pra mim passou o tempo ruim, e o céu começou agora. Quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora. Pra mim passou o tempo ruim, e o céu começou agora. Tchau, tchau. Não tô afim de relacionamento sério, porque já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar por enquanto eu não quero, que meu coração ainda tá tão machucado. Mas isso não quer dizer, que a gente não fique, em uma balada no fim de semana. Porque quando alguém quebra a cara no amor, fica tão assustado quando, feito um animal ferido com medo. Por isso tem que me entender, não é que eu não queira você. Só estou dando o tempo, que é pra não errar outra vez. Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez. Entenda. Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que dá, a gente se encontra pra depois amar. Ainda não posso ser teu por inteiro, por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Se vai ser pra sempre, eu sou passageiro. Não tô afim de relacionamento sério, porque já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar por enquanto eu não quero, que meu coração ainda tá tão machucado. Porque quando alguém quebra a cara no amor, fica tão assustado quando, feito um animal ferido com medo. Por isso tem que me entender, não é que eu não queira você. Só estou dando o tempo, que é pra não errar outra vez. Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez. Entenda. Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que dá, a gente se encontra pra depois amar. Ainda não posso ser teu por inteiro, por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Se vai ser pra sempre, eu sou passageiro. Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que dá, a gente se encontra pra depois amar. Ainda não posso ser teu por inteiro, por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Se vai ser pra sempre, eu sou passageiro. Tias dos teclados, a pegada do sucesso. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que eu bebi, foi pouco. É pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que quero, eu faço o que quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, eu não vou discutir. Fale aqui com a minha mão. Fale aqui com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência, eu não quero discussão. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que eu bebi, foi pouco. Que é pra você parar de falar. Curte, se duvidar, eu curto de novo. Que é pra você parar de besteira. Que é pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, eu não vou discutir. Fale aqui com a minha mão. Fale aqui com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência, eu não quero discussão. Fale aqui com a minha mão. Fale aqui com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência, eu não quero discussão. DJ Ricardo e o som da galera O original e bom E essa vai pros tops de Araronga Eu tô na vida de solteiro Larguei a de casado Hoje eu sou maqueno desvangelado Tô na vida de solteiro Larguei a de casado Hoje eu sou maqueno desvangelado Tô soltando gado Tô soltando gado Pegando a zagueirinha pra fazer amor no mato Tô soltando gado Tô soltando gado Pegando a zagueirinha pra fazer amor no mato X dos teclados A pegada do sucesso Começou a vaquejar de uma disputa acirrada Gado cavalei vaqueiro Vaqueiro cavalei gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o boi Ganha meu coração Eu sou maqueno desvangelado E com uma disputa acirrada E eu sou maqueno desvangelado Tô soltando gado Eu tô na vida de solteiro, larguei a de casado Hoje eu sou banqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro, larguei a de casado Hoje eu sou banqueiro desmatelado Eu tô soltando gado, soltando gado Pegando a zaqueirinha pra fazer amor no mato Solta a gê do gado, solta a gê do gado Pegando a zaqueirinha pra fazer amor no mato E começou a vaquejar de uma disputa acirrada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o boi, ganha meu coração E começou a vaquejar de uma disputa acirrada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o boi, ganha meu coração Vou solta a gê do gado, solta a gê do gado Pegando a zaqueirinha pra fazer amor no mato Vou solta a gê do gado, solta a gê do gado Pegando a zaqueirinha pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, largueia de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Tô na vida de solteiro, largueia de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Solta a gê do gado, solta a gê do gado Pegando a zaqueirinha pra fazer amor no mato Vou soltar jane do gado, soltar jane do gado Pegando as radeirinhas pra fazer a mão no mato X dos teclados, a pegada do sucesso Sou o playboy da mulherada, chego botando pressão Sou o cara de sorte, só pego mulherão Quando chego na festa, a mulherada fica louca Fica em cima de mim, querendo beijar minha boca Quando chego na festa, com o meu paredão A mulherada fica doida, é só azaração Quando chego na festa, com o meu paredão A mulherada fica doida, é só azaração Sou o playboy, sou o playboy Sou o playboy da mulherada, sou cara namorada Sou o playboy, sou o playboy Sou o playboy da mulherada, sou cara namorada Sou o playboy da mulherada, chego botando pressão Sou o cara de sorte, só pego mulherão Quando chego na festa, a mulherada fica louca Fica em cima de mim, querendo beijar minha boca Quando chego na festa, com o meu paredão A mulherada fica doida, é só azaração Sou o playboy, sou o playboy Sou o playboy da mulherada, sou cara namorada Sou o playboy, sou o playboy Sou o playboy, sou o playboy Sou o playboy da mulherada, sou cara namorada Eu sou um playboy, sou um playboy, sou um playboy da mulherada, sou cara namorador X nos teclados, a pegada do sucesso Que serão as lindas, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Você tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha de ver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha intuição Não sei se dona cara derrubar tu em você Eu não vou mais atrapalhar essa noite de prazer Para ajudar a dama que te satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Eu não vou mais atrapalhar essa noite de prazer Para ajudar a dama que te satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Eu não vou mais atrapalhar essa noite de prazer E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha de ver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha intuição Não sei se dona cara derrubar tu em você Eu não vou mais atrapalhar essa noite de prazer Para ajudar a dama que te satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se dona cara derrubar tu em você Eu não vou mais atrapalhar essa noite de prazer Para ajudar a dama que te satisfaz Tome aqui os cinquenta reais DJ Ricardo e o som da galera O original e o bom do bom do Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me negar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi só voz Me senti aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tios dos teclados A pegada do sucesso DJ Ricardo e o som da galera O original e ponto, ponto Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me negar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Me senti aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E percebeu Que perdeu o meu amor Tias dos teclados A pegada do sucesso Você vai ver Que não se deve brincar com amor Hoje soubesse tinha feito antes Hoje sou eu que chora Amanhã pode ser você Quem vai chorar vai sofrer Por alguém que não vai te amar Quem vai apenas Querer te usar Ai você Ai você Vai perceber O quanto eu te dei valor Ai você Vai perceber Que perdeu O meu amor Vai sentir O quanto eu te amei E você Só me desprezou Dediquei O meu amor A minha vida Só pra você E você Não me deu valor Ai você Vai perceber O quanto eu te dei valor Ai você Vai perceber Que perdeu O meu amor Você vai ver Que não se deve brincar Com amor Hoje sou eu Quem chora Amanhã pode ser você Quem vai chorar Vai sofrer Por alguém Por alguém Que não vai te amar Que vai apenas Querer te usar Ai você Vai perceber O quanto eu te dei valor Ai você Vai perceber Que perdeu O meu amor Vai sentir O quanto eu te amei E você Só me desprezou Dediquei O meu amor A minha vida Só pra você E você Não me deu valor Ai você Vai perceber O quanto eu te dei valor Ai você Vai perceber Que perdeu O meu amor DJ Ricardo e o som da galera O original E bom X nos teclados A pegada do sucesso A nossa história de amor O tempo não apagou Você está Dentro do meu coração Não vai me esquecer Não vai ser fácil Assim Tô tatuado em você Você está tatuada em mim Não adianta tentar te esquecer Se os momentos Mas eles existem Eu vivo com você Também não adianta Tentar me tirar Do pensamento seu Está marcado pra sempre A nossa história de amor Entre você e eu A nossa história de amor O tempo não apagou Você está Dentro do meu coração Não vai me esquecer Não vai ser fácil Assim Tô tatuado em você Você tá tatuada em mim Não vai me esquecer Não vai me esquecer Você está tatuado em mim Não adianta tentar te esquecer Se os momentos mais felizes Eu vivo com você Também não adianta tentar me tirar do pensamento seu Está marcado pra sempre essa história de amor Entre você e eu A nossa história de amor O tempo não apagou Você está dentro do meu coração Não vai me esquecer Não vai ser fácil assim Tô tatuado em você Você tá tatuada em mim Música 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 Música